Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Maria Eduarda e este é o canal Ler para Conhecer. E no vídeo de hoje eu trouxe 12 indicações de livros para vocês comprarem na Black Friday, que vai acontecer agora dia 27 de novembro. E as indicações são de livros que eu já li e super panfleto para todas as pessoas do universo inteiro. Ou seja, são os queridinhos do meu coração. E esse vídeo é especialmente dedicado a você que não sabe ainda o que comprar na Black Friday ou está em dúvida de qual livro pôr no carrinho e finalizar a compra. Mas antes eu já te peço, para se caso tu não for inscrito, já se inscrever aqui no canal, para me ajudar a bater a meta de 1.300 inscritos ainda esse ano. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. E também de deixar o seu like aqui no início do vídeo, porque é muito importante também. E conforme eu for falando sobre os livros, eu também estaria comentando a respeito dos preços atuais deles, para vocês irem anotando e no dia da Black Friday vocês fazerem um comparativo e ver se realmente a Black Friday não é uma Black Fraud. Para vocês, né, ver se realmente está valendo a pena comprar ou não. Lembrando que os preços que eu estarei mencionando aqui no vídeo são os preços do site da Amazon, que é o site que eu tenho mais costume de comprar os meus livros. Porém é muito bom vocês pegarem os preços que eu estarei citando aqui e fazer um comparativo com outros sites para ver em qual site está mais barato ou em qual site compensa comprar. E conforme também eu estiver falando sobre os preços atuais dos livros, eu também estarei falando sobre quanto que eu paguei quando eu comprei eles. E só para constar, os livros não estão em ordem de melhor ou pior, ou qual que foi o meu favorito, ou qual que eu gostei mais. Nada disso. Eles simplesmente estão empilhados de maneira aleatória. Eu simplesmente coloquei eles de menor para maior, porque eu tenho o toque, então não dá para colocar maior em cima e o menor embaixo. Só por causa disso, tá bom? E o primeiro livro que eu indico para vocês é este aqui, da autora Colin Hoover. É assim que acaba. Eu gostei muito desse livro, dei 5 estrelas para ele. Eu me emocionei bastante. Eu não vou falar muito sobre ele porque já tem resenha aqui no canal, então se caso eu tenho interesse em saber sobre o que se trata este livrinho aqui, o link do vídeo vai estar aqui na descrição e aparecendo aqui nos cards também. Quando eu comprei este livro, ele estava custando em torno de 24 a 25 reais. E atualmente o preço dele gira em torno de 35 e 89 centavos. O segundo livro que eu indico para vocês é A Revolução dos Bichos, do autor George Arrow. Que assim, eu sou apaixonada por este cara completamente. Ele escreve muito bem e eu li este livrinho aqui em menos de um dia, para vocês terem noção. Na verdade, em 4 horas eu li este livro. De tão bom que ele é. A leitura é muito fluida. E quando eu comprei ele, ele estava custando em torno de 30 reais, 29,90 por aí. E atualmente ele está custando 22 reais e alguns centavinhos. Eu vou deixar aparecendo aqui na tela para vocês os preços, tá bom? Não vou me estender muito sobre A Revolução dos Bichos porque também já tem resenha aqui no canal, então confere lá para você entender sobre o que se trata este livro. O terceiro livro que eu indico para vocês é O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Ainda não tem resenha aqui no canal, mas é uma distopia que assim, eu amei demais. É muito dolorosa a história, mas é muito boa também, muito bem escrita. A autora tem uma maestria e tanto na hora de escrever, viu? Já estou querendo comprar Os Testamentos, que é como se fosse uma continuação do Conto da Aya. E eu quero comprar agora na Black Friday ele. Eu espero, tomara que meu dinheiro dê. Quando eu comprei ele, ele estava custando 19,90 e atualmente ele custa 19,89, ou seja, um centavo a menos. A quarta indicação é 1984, do George Arrow, que como eu falei, é um dos meus autores favoritos e eu sou o cadelinha deste homem. Ele é muito bom no que ele faz, a escrita dele é muito, muito, muito maravilhosa e eu estou louca para ler outros livros dele. Quando eu comprei 1984, ele estava custando em torno de R$34,00 e alguns centavos e atualmente ele está custando R$30,53. O quinto livro que eu indico para vocês é Fahrenheit 451, do Hybrid Burry, que também é uma distopia e é um livro sensacional também. E ele é super atemporal. Também não vou falar muito sobre ele, porque eu pretendo trazer uma resenha em breve aqui para o canal. Quando eu comprei, ele estava custando R$29,90 e atualmente ele está custando uns R$24,00 e alguns centavinhos. O sexto livro dessa lista é Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Eu não sei muito bem se é assim que se pronuncia o nome do autor, mas é um livro que me fez chorar, feito uma condenada. Chorei horrores. No início eu não chorei tanto, mas ali do meio para o final, meu Deus do céu, eu me desabei em lágrimas. Também não vou comentar muito sobre ele, mas já adianto que ele é muito bom e logo, logo vai ter resenha dele aqui no canal. Então já se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. E quando eu comprei, ele estava custando em média de uns R$40,00, R$39,99 e atualmente ele está custando R$34,89, se eu não me engano. O sétimo livro dessa lista é daqui para baixo, que já tem resenha aqui no canal também, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. E quando eu comprei esse livro, ele estava custando R$35,00 e alguns centavos e agora ele está custando em média de R$27,00 e alguns quebradinhos. Então eu achei que foi um desconto até bom, de R$35,00 para R$27,00. Foi um preço até razoável, né? Diminuiu bastante o preço. E eu topei da vida porque eu comprei ele por mais de R$30,00. E eu tenho muita dó de comprar livros por R$30,00, gente. E ficou... Porém, o livro compensa, né? O preço que ele for, porque ele é um livro muito bom. Tem resenha aqui no canal e eu explico para vocês um pouquinho melhor sobre o que eu achei, o que conta daqui para baixo. E é um livro que me emocionou bastante e, assim, tocante, viu? O livro é muito bom. O final é que eu não gostei tanto, porém, eu indico para vocês aí terem esse contato com daqui para baixo porque ele vai te fazer pensar em muitas coisas, sério. O oitavo livro, e que também é um dos meus livros favoritos da vida, é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jackson Rinden. Que já tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards e também aqui na descrição do vídeo. Se caso não conseguir pôr nos cards, vai estar aqui na descrição, tá bom? Esse é um livro absurdamente incrível e que sempre quando eu tentava comprar ele, ou ele esgotava ou ele estava muito caro. Teve um tempo que ele chegou a R$50,00 na Amazon e eu falei assim, hum, hum, não vou comprar não, hum, 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 hum. E eu estou em um grupo no WhatsApp que quando tem promoção na Amazon ou em qualquer outro site que vende livro, eles notificam para a gente. E aí eu percebi que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo estava custando R$29,00 e alguns centavinhos. E eu falei o quê? Vou aproveitar, esta é a minha chance e comprei por R$29,01. Porém, atualmente ele está custando R$28,00 e alguma coisinha. Então, de lá para cá, ele diminuiu apenas R$1,00 de preço. Às vezes ele está mais barato, às vezes ele fica um pouquinho mais caro, mas enfim. Esperamos que na Black Friday ele esteja um pouquinho mais barato para vocês poderem comprar e terem acesso a essa belíssima história de Evelyn Hugo. Porque realmente, vocês precisam comprar e vocês precisam ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, porque é um livro muito, muito, muito bom. O nono livro que eu indico para vocês é A Última Festa, da autora Lucy Foley. E esse foi o livro de estreia da autora no mundo da literatura do suspense. Já tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui no box da descrição do vídeo. E se você tem interesse em saber sobre o que se trata esse livrinho, vai lá assistir. E a resenha de A Última Festa foi um dos vídeos, assim, que eu fiquei muito feliz de ter feito. Porque muita gente, depois de ter assistido, disse que comprou pela minha indicação. Então, assim, eu fico muito feliz por isso. Porque, de certa forma, a gente tem um pouco de reconhecimento, digamos assim. E, sério, gente, é um livro que vale a pena vocês lerem. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, vão amar e vão panfletar tanto quanto eu. E quando eu comprei A Última Festa, ele estava custando R$ 24,35. E, atualmente, o preço dele gira em torno de R$ 28,00 e alguns quebradinhos aí. O décimo livro que eu indico para vocês é Lolita, do autor Vladimir Nabokov. Quando eu comprei ele, ele estava custando em torno de R$ 43,00 e alguns quebradinhos. E, atualmente, o preço dele gira em torno de R$ 35,00 e alguns centavos. Tem resenha aqui no canal também. Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, caso você se interesse, para assistir. Me assistiu ao vídeo da resenha de Lolita. Sabe o quanto que foi extremamente difícil para mim, tanto gravar quanto ler o livro. Porque, realmente, é um livro muito pesado. Porém, é um dos livros favoritos da minha vida, sim. Porque é muito importante a gente ler esse tipo de conteúdo. Para a gente não romantizar esse tipo de situação. E entender que pedofilia não recebe outro nome, a não ser pedofilia. O penúltimo livro que eu indico para vocês é Minha Sombria Vanessa. Que eu considero tão pesado quanto Lolita. E que tem a mesma abordagem. Inclusive, Minha Sombria Vanessa é inspirado no livro Lolita, do Vladimir Nabokov. Esse livro aqui é da autora Kate Elizabeth Russell. Tem resenha aqui no canal também. Vou deixar linkado aqui no box da descrição, se você tem interesse em assistir. Para saber um pouquinho mais sobre a história. Eu te recomendo assistir o vídeo. E, assim, é um livro totalmente desconfortável. Que vai revirar o teu estômago de ponta cabeça. Porém, é um livro também muito necessário. Porque a gente consegue aprender a ter um pouquinho mais de empatia pelas pessoas. E, claro, assim como Lolita, a gente aprende a ver as coisas com outros olhos. E, para a gente não romantizar a pedofilia. E entender que pedofilia é pedofilia. E não tem dessa de que, ai, é um amor, é um romance, nada disso. Pedofilia não é uma história de amor. E quando eu comprei Minha Sombria Vanessa, ele estava custando R$35,90. E, atualmente, o preço dele está girando em torno de R$24,50. E o último livro que eu indico aqui para vocês é o Morro dos Ventos Vivantes, da autora Emily Brontë. Que, inclusive, é um dos meus livros favoritos da vida. Quem me conhece sabe. Eu estou sempre panfletando ele. Eu sei que muita gente não gosta de Morro dos Ventos Vivantes. Não simpatizou com os personagens e tudo mais. Eu também não simpatizei, mas eu amo eles ao mesmo tempo. É uma relação de amor e ódio entre o Henticliff e a Catherine. E, assim, é uma coisa bem louca porque os personagens vivem uma relação de amor e ódio. E o leitor também vive uma relação de amor e ódio entre os personagens. É uma coisa trio louca, sabe? É muito doido, sério. E o mais interessante de tudo é que por trás da criação de o Morro dos Ventos Vivantes tem toda uma história de teorias da conspiração. Enfim, eu gosto de consumir esses tipos de livros que tem toda uma história por trás. E sem falar também que tem resenha aqui no canal. E é uma das resenhas mais acessadas. E eu fico muito feliz por isso. Além, é claro, da escrita da Emily Bronte ser maravilhosa. E o Morro dos Ventos Vivantes ser considerado um clássico da literatura universal. Então, eu recomendo vocês comprarem e ler. Quando eu comprei esse livro, eu não lembro muito bem se ele estava custando R$9 ou R$10. Porém, a editora Principes, que eu não sei se é assim que se pronuncia no nome da editora, mas ela sempre tem o costume de vender livros bem baratinhos pra que todas as pessoas possam ter acesso e comprar, enfim. E atualmente, ele está custando R$12,90 no site da Amazon. E se caso ele não entrar na promoção, se ele continuar com esse preço, eu acho que vale super a pena vocês comprarem, ou antes da promoção da Black Friday, ou então, sei lá, na promoção. Se caso ele entrar na promoção, vai compensar do mesmo jeito, mas se caso não, está super em conta comprar ele nesse valor. Lembrando que ele sempre está variando entre os preços de R$9 a R$10, R$12, R$14. Porém, ele nunca ultrapassa esse limite de R$10 a R$14, tá bom? E vocês precisam ler o Mordo de Vento dos Vivantes pra entender o porquê que eu gosto tanto dele. E de quebra já assistam a resenha que tem aqui no canal, a resenha está super explicativa, lá eu dou as minhas opiniões, o que eu gostei, o que eu não gostei, e eu falo também um pouquinho sobre o filme que eu assisti, uma das milhares de adaptações que o Mordo de Vento dos Vivantes recebeu nas telas de cinema. Eu panfleto o Mordo de Vento dos Vivantes e eu te recomendo a ler o Mordo de Vento dos Vivantes, você precisa ler o Mordo de Vento dos Vivantes, e todo mundo já entendeu que eu amo o Mordo de Vento dos Vivantes e que eu estou recomendando pra todo mundo. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, e se você gostou não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal caso tu não for inscrito, e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. Não esqueça também de deixar o seu comentário aqui embaixo pra mim, porque eu amo ver o feedback de vocês aqui nos comentários, e estou sempre respondendo todos vocês com muito amor e muito carinho. Então comenta aqui pra mim se você já leu algum desses livros, se você já comprou algum deles, ou se você pretende adicionar algum desses livros mencionados no vídeo no seu carrinho de compras ou na sua lista de desejados. Então é isso, boas compras e aproveitem a Black Friday. E não esqueçam de fazer um comparativo de preços em diferentes sites, pra vocês perceberem se tá valendo a pena ou não comprar, e onde comprar, enfim, pra ser uma Black Friday e não uma Black Fraude. Lembrando também, comprem com moderação, com consciência, nada de estourar o limite do cartão da mãe de vocês, tá? E uma outra dica muito importante é nada de consumismo bobo, comprem somente o necessário, comprem o que vocês precisam ler, o que vocês querem ler, pra não ter aquela coisa de acumulação de livros, porque é muito importante você comprar livros, mas você ler eles. Então não adianta nada você comprar diversos livros e você ler apenas 5 deles. comprem o que vocês querem comprar, que vocês sabem que vão gostar de ler. E é basicamente isso. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!